Ainda o Dagoberto, o Emerson vinha na velocidade e acabou cometendo a falta e toma o cartão. A chegada do Emerson, pegou ou não pegou, Milano? Pela imagem, não pegou. Se pegou, foi bem de raspão na canela. Sacanagem, isso é pegadinha, brincadeira. Isso aí é brincadeira nesse palhaço. Nesse lance agora da falta, o Emerson foi muito chateado. Pegou em você ou não pegou? Olha, o time dele está matando bastante falta, né? Continuar desse jeito, continuar bem aqui também.